Grinha Um Cris valor de amor Nunca tá cansado Minhor É todo na boa Me licentou Minhor Sans O Sentiu Um Solar Um Cris valor de amor Nunca tá cansado Minhor Minhor Sem Não se lembra na boca Na rua ou na trabalho Tá perdendo a dimensão Tá submissor Imagina a minha na boca Boas riscos, boas brincadeiras Boas beijas e boas carenças Somia que tá entendendo Tu te veste Não se lembra na boca Na rua ou na trabalho Tá perdendo a dimensão Tá submissor Imagina a minha na boca Boas riscos, boas brincadeiras Boas beijas e boas carenças Somia que tá entendendo Se andava a poder me expressar O que conta sem fim, pavor Pavor Andava com que estava tendo a som Cada minuto Vou tá comparando Que luz de minha vida Minha coração tá reclamando Minha coração tá reclamando Cada minuto Sem dor Que passa Se andava a poder expressar O que conta sem fim, pavor Contava com que estava tendo a som Cada minuto Conta comparando Que luz de minha vida Minha coração tá reclamando Cada minuto Sem dor Que passa Lá porra O que conta sem ter segura O que conta sem ter amor Com pegar num caneta Vamos escrever das frases d'amor Lá porra O que conta sem ter segura O que conta sem ter amor Vou pegar num caneta Vamos escrever das frases d'amor De novo Tá perdendo as dimensão D'amor O tempo tá passando Nenhum palavras Não tá podendo escrever Música Lá porra Lá porra O que conta sem ter segura O que conta sem ter amor Com pegar num caneta Vamos escrever das frases d'amor De novo Tá perdendo as dimensão D'amor O tempo tá passando Nenhum palavras Tá podendo escrever O tempo tá passando Música Música O tempo tá passando Música 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 Música